Você é um amante da tecnologia? É uma pessoa nostálgica, que gosta de lembrar a infância? Então, o Top Facens de hoje é pra você! Vamos falar sobre gadgets nostálgicos. Já vai conectando aí na sua internet discada e já deixa o like. Começamos nosso Top Facens de hoje com um dos que foi as maiores febres aqui entre as crianças dos anos 90. O tabagoshi, mais conhecido como bichinho virtual. Era um brinquedo eletrônico que tinha que se cuidar como se fosse um petzinho. Isso incluía alimentar, dar banho, remédio, colocar pra dormir. E se não cuidasse direito, morria. De acordo com o fabricante, mais de 82 milhões de unidades do brinquedo foram ofendidas por todo mundo. Hoje em dia, as opções de armazenamento de dados são imensas e inúmeras. Tanto as físicas, quanto em nuvem. Mas antigamente a situação era muuuuito diferente. Por muito tempo, o principal sistema de gravação para usar dados de um computador para o outro era o disquete. Quem é você? Lá nos anos 70, eles mediam entre 8 polegadas e armazenavam apenas 80kbytes. Já nos anos 90, foi criada a versão mais compacta, que ficou mais popular e tinha capacidade de armazenar 1,44 megabytes. Para você ter uma ideia, um pendrive de 32 gigas, um dos mais acessíveis hoje em dia, tem a capacidade de armazenar equivalente a mais de 22 mil disquetes. Compara então. Agora vamos falar de um dispositivo que foi uma grande revolução para os amantes de música, o Discman. O aparelho permitia a reprodução de músicas de uma forma portátil e individual, através de CDs. E foi um dos mais desejados da época. Quem nunca desfilou por aí tordo-orgulhoso com uma bolsinha de CD, não? Está lá? Andando assim, ó. Pitel. Mas apesar de ter sido revolucionário, o Discman também apresentava suas falhas. Lembra quando a gente estava andando de carro e o CD começava a pular a cada lombada? E o medo de riscar? Carro não voa! Carro não voa! Seguindo na mesma categoria, agora vamos para o aparelho que definitivamente transformou a nossa forma de ouvir música. E deixou tudo muito mais fácil nos anos 2000. Estamos falando dele, o maioral, o mais aclamado, o bambambam do rolê, o amado MP3 player. Pequeno, leve e compacto, o aparelhinho tinha um espaço de armazenamento de 256 ou 512 MB. Hoje em dia, pode parecer pouco, mas na época era, ó, ostentação. Só os top, só os top. Em 2008, a Apple lançou o seu tocador de MP3 player, o iPod, que tinha capacidade de armazenar muito mais coisa. E aí começou uma verdadeira corrida para ter, entre as marcas mais famosas, aparelhos mais completos. E então surgiram, MP3 4, 5, 6, 7, 8000, X, Y, Z. Um tempo depois, os smartphones foram se popularizando e o aparelhinho de MP3 player, ó, sumindo. Vamos finalizar o Top Facens de hoje com a nostalgia no talo. Nosso primeiro lugar ficou com ele, o melhor de todos. O rei dos consoles de 16 bits. O Super Nintendo. O aparelho foi lançado em 1991 e vendeu mais de 49 milhões de unidades. Aqui no Brasil, demorou, mas chegou. O videogame foi lançado em 1993. O console era vendido junto com o jogo Super Mario World. E eternizou jogos como Zelda, Donkey Kong, Super Bomb Man, Mario Kart, Top Gear. E aí vai embora, tem um monte de jogo favorito. E vai de você, qual desses jogos é o seu favorito? Difícil, véi, muito, muito. E aí, curtiu o Top Facens de hoje? Então deixa aí seu depoimento, manda aí pros seus amigos, MSN, deixe comentário, compartilha no zap. Não esquece de deixar o likezão legal, favoritar, compartilhar nas suas redes sociais, seguir a Facens nas suas redes sociais também, ativar o sininho pra não perder nenhum dos outros vídeos. Eu sou o Arthur e te vejo no próximo Top Facens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho